Olha aí rapaziada aí do Natureza, o pessoal que acompanha o canal Aqui é um pouquinho da trilha aí, ó, onde é que vem o irmão Francisco Mito ali, ó É nóis, galera Tamo aí, pessoal, é sair fora da rotina, né? E vamos lá Aqui nós estamos no meio de uma grota aqui A procura de uma caverna, né? É a caverna da escada Tem uma escada que É, entra pra dentro da caverna Não dá pra subir lá, não, né? Aí é outra caverna Vamos lá, pessoal Vocês vão seguindo aí no vídeo aí que nós vamos estar mostrando um pouco aí da aventura Teve uns dois ali, o Eduardo com o irmão Edson aí que não arriscaram vir, não Ele tem que descer umas grotas aí, eles engancharam lá pra cima logo E aí, galera Mas tá valendo, pessoal, vamos lá É aventura, viu? É aventura A vareta aqui, ó Abreão Os caras tão tirando onda, viu? Abreão Eles chamando... Me chamando... Me chamando de abeão, rapaz Tem nada, meu filho Vai ficar um pouco tremula aí a câmara aí, pessoal Nós estamos descendo aqui a grota Mas vamos que vamos Aqui não é o Rio Jordão, mas parece A caverna... A caverna... Já achou a caverna? Eu pensando que era a caverna da escala, mas disse que tem uma caverna aqui Onde a onça se escondia Os antigos moradores índios Eles andavam por essa trilha aqui, pessoal E vamos que vamos, pessoal Depois continua o vídeo Vamos que nós aí